Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a planta louro, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não é membro do canal, clique no botão abaixo seja membro. Ajude o canal e receba benefícios exclusivos. Bom, essa planta é conhecida de forma popular como louro ou loureiro. O nome científico, gênero e família que pertence a essa pequena árvore eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Essa planta é nativa da Ásia e o seu ciclo de vida é perene. Essa pequena árvore atinge uma altura em média de 6 metros. Só que no seu habitat natural essa planta pode chegar a uma altura de quase 12 metros. As folhas desta planta são de cor verde e pontiagudas, com uma textura similar ao couro, em formato oval e aromática. Já as flores são bem delicadas, pequenas e de coloração amarelada. A forma de propagar esta plantinha é através das sementes ou estacas. E um aviso importante. Essa planta é bastante medicinal e usada como tempero. Mas essa árvore tem um crescimento lento. Qual o melhor clima para a árvore louro? Essa planta gosta de clima ameno, boa umidade e bastante sol. É uma planta que tolera bem o cultivo em clima quente e meia sombra. Aliás, esta árvore consegue se desenvolver até em regiões de frio ameno. Mas, se o cultivo for em meia sombra, o local deve ser arejado e deve receber todo o sol da manhã. Essa planta se desenvolve mais quando o cultivo é em sol pleno. Ou seja, é uma planta que não tolera o cultivo em sombra total. Mas, é uma planta que precisa de no mínimo de 4 horas de sol por dia. Ou pelo menos, umas 8 horas de luz solar filtrada. A temperatura ideal para o cultivo desta árvore é entre 15 graus e 29 graus. E é uma planta que tolera bem o calor mais intenso e o frio ameno. E pode suportar até mesmo temperaturas negativas quando estabelecida. Qual o melhor solo para a árvore louro? A árvore louro, ou loureiro, gosta de um solo bem fértil e rico em matéria orgânica. Mas, é uma planta que gosta de um solo profundo e com boa drenagem. Só que, essa árvore consegue se desenvolver até mesmo em solos mais pobres de nutrientes. Se o cultivo for diretamente no solo, esse solo precisa ser fértil e com boa drenagem. E se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, humus de minhoca e areia grossa. Só que o vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo. E é importante saber que para o cultivo no vaso, é importante podar regularmente o louro. E essa planta no vaso dificilmente floresce e frutifica. Como regar essa árvore? A árvore louro precisa de regas apenas quando nova. Mas, após estabelecida, é uma planta que tolera bem um curto período com o solo seco e estiagem. Para regar esta planta, sempre espere o solo secar totalmente. Ou seja, o louro não tolera bem o excesso de umidade e nem o encharcamento. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas são mais frequentes. Desta forma, no verão, as regas no vaso são a cada dois ou três dias. No inverno, as regas são a cada oito dias ou mais. Mas, se o cultivo do loureiro for diretamente no solo, as regas são mais intensas no primeiro ano. E após esse tempo, as regas são menos frequentes e apenas nos meses quentes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.